Foi na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão e reuniu representantes do Paraná Previdência dos núcleos de Pato Branco, Francisco Beltrão e dois vizinhos. O objetivo foi repassar informações para o recadastramento obrigatório de aposentados e pensionistas. O recadastramento 2023 já está sendo realizado e pode ser feito no portal paranaprevidência.pr.gov.br ou diretamente pelo aplicativo. Nós estamos apresentando o aplicativo da Paraná Previdência para que a gente possa disseminar em toda a região de Beltrão assim como dois vizinhos de Pato Branco que tenham pessoas aptas a entender e direcionar esse cliente, esse aposentado e pensionista que na nossa grande massa tem mais de 70 anos de idade e com certeza tem às vezes dificuldades para fazer o procedimento. Então é uma forma de estar aproximando o estado do cidadão. De acordo com dados do governo estadual, até agora mais de 73 mil downloads do aplicativo já foram feitos mas este número não reflete o volume de recadastrados até o momento. Na região sudoeste, os municípios de Francisco Beltrão e Pato Branco ainda estão com baixa adesão ao procedimento. O beneficiário que não fizer o recadastramento poderá perder o benefício. São 105 mil pessoas que precisam fazer o recadastramento este ano. Nós estamos hoje com 63 mil realizados e 76 mil downloads do aplicativo. Então a gente quer chegar no mês de dezembro especialmente com pelo menos 95 mil pessoas já tendo feito porque no mês de janeiro haverá o bloqueio dos proventos daqueles que não fizerem. Por isso é fundamental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.